Eu sei como é importante a escolha do novo lar, de uma nova casa e hoje então eu vim trazer uma casa aqui na cidade de Voti que contempla muitas coisas muito importantes nessa decisão. É uma casa de três dormitórios, tanto para você que recebe amigos ou para você que tem uma família grande e tem um espaço muito legal para receber. E essa casa, ela é uma casa que ela simplifica a nossa vida. Com três suítes, com ambientes totalmente integrados e também a parte social já é integrada com a casa. E lembrando que também essa casa, ela é toda num pavimento só e além de toda a felicidade de beleza dessa casa, a gente está falando de uma área muito nobre. A gente está no Loteamento Carolina, no bairro Jardim Panorâmico, aqui na cidade de Voti, onde nós temos uma área muito grande de terreno, possibilidade de fazer uma piscina para quem gosta de receber a família ou então amigos, fazer aquela festa, reunir a galera no final de semana. E é claro, estamos em meio à natureza. Aqui nós poderemos curtir ótimos momentos de descanso. E aqui me despeço de vocês com essa casa, um estilo tradicional nesse bairro nobre. Agende a sua visita e venha conhecer.